Eu estou apaixonado pela minha vizinha Ela me mandou uma selfie Só de calcinha No WhatsApp fica me provocando O dia inteiro Mandando vídeo peladinha Lá no banheiro Vê se você é gostosa aqui na minha cama Eu quero ouvir você dizer que me ama Larga a internet Vem ficar comigo Eu estou aqui doidinho pra ficar contigo E vamos fazer o zap, 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 zap A noite inteira E vamos fazer o zap, 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 zap Da nossa maneira E vamos fazer o zap, 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 zap A noite inteira E vamos fazer o zap, 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 zap Da nossa maneira Doidinho Alvinha, para de me provocar Vem aqui É de São Paulo Vanderilson CD Eu estou apaixonado Pela minha vizinha Pela minha vizinha Ela me mandou a selfie Só de calcinha No WhatsApp fica me provocando O dia inteiro Mandando vídeo peladinha Lá no banheiro Vê se você é gostosa aqui na minha cama E eu quero ouvir você dizer que me ama Larga a internet Vem ficar comigo E eu estou aqui doidinho Pra ficar contigo E vamos fazer o zap, 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 zap A noite inteira E vamos fazer o zap, 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 zap Da nossa maneira E vamos fazer o zap, 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 zap A noite inteira E vamos fazer o zap, 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 zap Da nossa maneira E vamos fazer o zap, 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 zap Pede pro porteiro Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que o dia inteiro Será que ele não foi pra mim Ou é apaixonado por você Alguma coisa está me escondendo Eu sofro, mas eu quero ver e pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar de cama aqui na rua O frete inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua É tipo um porteiro aliviar Estou aqui querendo entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que tenho que escalar O décimo primeiro andar Só chega aí daqui um mês E eu tô me acabando na saudade A minha felicidade está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando De me ver aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara Ou é apaixonado por você Alguma coisa tá me escondendo Eu sofro mas eu quero ver pra crer Daqui não saio e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O frete inteiro vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Bota a boteca do Engil É de São Paulo É de São Paulo Aposentou o copo Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Jurou pela vida Pela mãe e pela avó E pela tia Mas é muita tentação Mas é muita tentação O WhatsApp está bombando Vai na festas e baladas Tá curando esse ilusão Mas por uma boa causa Toda jura será feita Perdoada Música 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 Mas agora beijo Diz que tá mudado Aposentou o copo Não quer mais saber de algo Disse que parou Que nunca mais beberia Jurou pela vida Pela mãe e pela avó E pela tia Mas é muita tentação O WhatsApp está bombando Farrar festas e baladas Pra curar desse ilusão Mas por uma boa causa Toda jura será feita Perdoada Quando a saudade maltratava Lembra da boca que era sua Duvido você não toma Quando ouvir no rádio Modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não toma Quando a saudade maltratava Lembra da boca que era sua Duvido você não tomar uma Quando ouvir no rádio Modão Ou no bar da esquina da sua rua Duvido você não tomar uma Duvido você não tomar uma Duvido você não pode Duvido você não tomar uma Duvido você não tomar uma É, já está ficando chato, é, a enchição de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando, enquanto cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho eu sei de cor, se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender, e o terceiro é se arrepender, se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora E todo esse caminho eu sei de cor, se não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender, e o terceiro é se arrepender, se o que dói me doer sem você Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor, quando eu tiver jogado a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou, quando olhar pra trás já fui embora Tu e Gil Tu e Gil Tu e Gil Se olha no espelho Será que você Gosta mesmo de mim Vai me dizer E é pra sempre Isso é amor Uma doce loucura Um baby Mas quando está só Se morde de amor Rolando na cama Chamando meu nome Eu não quero tocar em você Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo vai me deixar louco Sei que você pensa amor é do seu jeito Coração quebrado Coração quebrado e orgulho inteiro Amar Amar Assim Jamais dizer a Deus já não É mais A grande surpresa Viver Assim E assim morder de amor Música 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 Eu não quero tocar em você Oh baby E fazer seu jogo Vai me deixar longo Sei que você pensa Amor é do seu jeito Coração quebrado E orgulho inteiro Amar Pra si Jamais dizer adeus Já não É mais Uma grande surpresa Viver Assim Assim morrer de amor São tantas coisas Só nós sabemos o que envolve o sentimento O nosso amor está magoado Mas eu tento Da vida, minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos A nossas brigas Nossos loucos Juramento E esse medo de perder Você que amo Me faz tão firme e diferente Nas situações Vou confessar Vou confessar Vou confessar Renunciei Que não sou nada Que não sou nada Sem você Abraço Amigo que aplauda E nos devora Só mesmo amor De corpo De corpo e alma De corpo e alma Pra vencer Essa batalha Seguimos juntos Pra quebrar Essa muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei Você gritando Louco amor Mesmo morrendo Sufoquei A minha dor No quarto escuro Do meu erro Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus que trouxe E te pôs No meu caminho Pra te mostrar Que não sou nada Sem você É de São Paulo Vanderilson CP Só deu valor Depois que me perdeu Esqueceu tudo Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Meus olhos choram Quando vejo ela Falando o meu nome Só deu valor Depois que me perdeu Esqueceu tudo Esqueceu tudo Esqueceu tudo que a gente viveu Tive abraçada com outro homem Jorando o meu nome Falando o meu nome Falando o meu nome Falando o meu nome Falando o meu nome Mas o tempo passa Falando o meu nome Seja feliz com outro homem Seja feliz com outro homem Esquece o meu nome Esquece o meu nome Esquece o meu nome Meus olhos choram Quando vejo ela Falando o meu nome Agora sofre Agora sofre Dois Gil Roda a boteco Acaba com ela Zero um É o boteco do Dois Gil É de São Paulo Vanderilson CP E é isso Sabe Quanto tempo não te vejo Cada vez você mais longe Mas eu gosto de você Porque Sabe Eu pensei que fosse fácil Esquecer seu jeito frágil De se dar sem receber Só você Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Como é doce essa rotina De te amar toda manhã Nos momentos mais difíceis Você é o meu divão Nosso amor não tem segredo Sabe tudo de nós dois E joga fora o nosso medo Faz saudade Faz saudade Diz pra ela Diz pra ela Diz pra ela Aparecer Faz saudade Vê se troca A minha solidão A minha solidão Por ela Pra valer O meu viver Só você que me ilumina Meu pequeno talismã Meu pequeno talismã É o meu amor 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 Vai me perdoando Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Encarar que seja um fim Mas vai me perdoando Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano Erra também Nunca mais chore Por amor Perdoa Por favor Entenda Vai perdoando Que o destino Te trará alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore Por amor Perdoa Por favor Entenda Vai me perdoando Vai me perdoando Esse meu jeito estranho Sei que fez você sofrer Tudo era mentira E você quis pagar E você quis pagar pra ver Sei que é hora Hora de dizer adeus Vai me perdoando Esquece aqueles planos Tudo que eu te prometi Sei que é difícil Sei que é difícil Encarar Que seja o fim Mas vai me perdoando Enfim Vai perdoando Alguém que sempre Só quis o seu bem E vai lembrando Que o ser humano Erra também Nunca mais chore Por amor Perdoa Por favor Entenda Vai perdoando Que o destino Te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore Por amor Perdoa Por favor Entenda Vai perdoando Que o destino Te trará Alguém E com os anos Você vai se esquecer Meu bem Nunca mais chore